Ok, estamos na floresta. E como a gente atravessa ela? Acho que andando, né? Segue em frente que a gente chega lá. Mas tem certeza que esse é o caminho? Oxi, tem que fazer algo sobre a sua rinite. Ela tá horrorosa! Ah, agora ela tá dormindo. Beleza, sou só eu, um conta-gotas e uma sonâmbula numa floresta. Tenho más experiências com as florestas. Ei, psiu! Psiiu! Quem tá aí? Chega um pouco mais perto. Pode falar daí, eu escuto bem. Chega pertinho, quero fazer uma troca. Uma troca? Você me dá esse conta-gotas e eu te dou uma maçã. Uma maçã? Eu amo maçã! E ela tá vermelhinha, olha. Eu não posso dar conta-gotas, mas eu queria tanto a maçã. Peraí, e se a maçã estiver envenenada? Ou com bicho? Mas ela não está. Você pode me provar? Provar como? Sei lá, dá uma mordida. Aqui, ó. Eca! Você tá tentando trocar uma maçã mordida? Que nojo, já tá tudo babado! Não tá babado nada, foi só uma mordidinha, ó. Acho que isso vai ser mais difícil do que eu pensei. Ufa, acho que escapei. Mas agora, pra onde eu vou? Só tem árvores e mato aqui. Nenhum sinal de esconderijo de dragão e nenhum sinal de acabar essa floresta. Alto lá! Pra passar por aqui, vai ter que responder o enigma. Sério mesmo? Uma barata? Ai, não, pô! Que tipo de princesa você é? Princesas não machucam animais falantes! Não, fala sério. Você é aquele burrão também, né? Ele é meu contratado. Eu vou ter que pagar seguro saúde pra ele agora. Eu... Eu tô bem. Eu nunca vou me curvar a uma bruxa má! Má? Eu só quero o meu conta-gotas de estimação de volta! Vocês roubaram! Ah, ele é seu? A bela adormecida pegou não sei de onde, mas só sair da floresta eu já ia jogar fora. Nunca jogue fora um conta-gotas de estimação! Por que pegou ele? Ah, barata! Só pra atravessar a floresta com ela. Ela tem muito medo de barata. A gente tá indo salvar a Cinderela, que foi sequestrada por um dragão. Ah, pô! Por que não falaram logo? Você não perguntou? Posso ir com vocês? Eu levo de vassoura! Opa! Aceito a carona! Ótimo! Vou lá em casa buscar minha vassoura. Ai! Foi mal.